A Nádia Guilherme Rodrigues de Beiro, a ex-reitora, a qual pesqueira, eu dou da gratidão pelo que realizou, pude realizar em nosso município. Quero cumprimentar o diretor recém-postado, o diretor-geral do Campos Pesqueira, o professor Valdemir Mariano. Cumprimentar o ex-diretor, o professor Mário Monteiro, amigo. Quero cumprimentar também as lideranças políticas que aqui presentam, as autoridades civis e militares, as equidades viárias, civis, as lideranças indígenas, diretores gerais do Campo e do Instituto Federal do Pernambuco, os professores técnicos do Instituto, representantes de prefeitos aqui presentes, jovens, estudantes, meus amigos, minhas amigas. Hoje e neste momento, é muito importante para a pesqueira e o momento também de alegria e de tristeza, se assim pudéssemos transmitir. Alegria de estar recebendo o professor Valdemir Mariano e também perdendo o professor Mário Monteiro. Perdendo não, porque eles devem estar no Recife, dando continuidade às coisas não só dos outros campos, mas também do de pesquinha. E lutando, lutando por essa nova prova que teremos pela frente, é de que os 16 campos vai permanecer unidos. Porque nós, enquanto prefeito de pesquinha, vamos entrar junto a MUC, solicitando o apoio dos colegas prefeitos desse Estado para endossar esta causa por demais justa. estamos atentos unidos e a separação não vai trazer benefício nenhum. Queremos também, neste momento, parabenizar nesta oportunidade, já que há pouco tempo foi empossada e eu não pude comparecer ao Santo Isabel para a transmissão de cargos, para a reitora, a garçomia, a professora Anália, bem como também a saída da professora Cláudia Sancinho. E, hoje, eu digo, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento, professora reitora Anália, a nossa querida, se assim me permite, Cláudia, já estou? Cláudia Sancinho, dizer do quanto você nos ajudou, o quanto eu senti, assim, uma diferença para mais com relação a pesquinha, nos encontros aqui realizados, mas também quando realizados no Recife. Então, sempre vi uma palavra de carinho para com pesqueira, para com a minha administração e com a minha pessoa. Quero dizer que a reitora, a doutora Anália, vai ter muito trabalho, muito, porque já se começa com uma vez se ponte, não é? E que não é fácil. Mas é isso, come com o apoio de pesqueira. pesqueira quer se colocar como parceira da sua administração. O Instituto Federal de Pernambuco está em nossa cidade há mais de 20 anos. Eu sei como é difícil trabalhar neste campo. Haja visto ter sido, ter participado para trazermos o Instituto Federal para a pesqueira. O trabalho, as viagens que fizemos à Brasília, não foi fácil. Foi uma caminhada muito grande, incompreendida por muitos, inclusive da minha própria terra. Mesmo assim, nunca baixamos a cabeça. E aí, está para mostrar a todos que o caminho que nós percorremos era um caminho certo. O Instituto Federal em pesqueira estava muito bem posto. Era uma questão de justiça com o passado e também aquela época com o presente em nossa terra. Não houve naquela época nenhum, nada que fosse um favorecimento político. Foi simplesmente um memorando que a sociedade pesqueirense fez à época e conseguimos sensibilizar o ministro de Etão para a vinda, para a criação do Instituto de Tesquina. Eu participei efetivamente e toda vez em que se fala desse Instituto, fala, eu me sinto, sei lá, sensibilizado, melhor eu diria, porque participei desse processo. Quero dizer de que talvez a Prefeitura não pôde atender a alguns plenos que porventura tenham sido formulados pelo Instituto Federal, mas fizemos um esforço grande de participar e colocar dentro das nossas possibilidades aquilo que o município tinha e poderia dispor. Dizer que fizemos amizades o Mário Monteiro é uma pessoa maravilhosa. A apresentação que ele fez não diria quebrando o ritual que se esperava, mas é isso, esse calor humano. A última vez que eu encontrei foi na residência dele e quase que não saía de lá. Ele sabe prender com bem como a esposa Keyla. Bem, enfim, mas Mário Monteiro foi um grande gestor. trabalhou incansavelmente por esta comunidade, pelo Instituto e por esta comunidade. A maneira com que ele tratava os estudantes, a maneira com que ele chegava à Prefeitura para conversar dos problemas do Instituto aqui em nossa terra, mostrando o quanto é difícil na época de tanta incompreensão, de tantos problemas, se não bastasse o problema econômico que estamos atravessando, mas também o problema político daquilo que já parece que é comum, pelo menos em Pernambuco, que é dentro de caranguejo, é um segurando o outro para derrubar, mas pensando no progresso, pensando no povo e na nação, eu não vejo esse sentimento. E isso nos entristece, isso faz com que, na verdade, o país esteja na situação que está e não podemos permitir isto. Devemos sempre estarmos unidos, imaldadas, ninguém sai de uma crise, se distanciando. Os políticos, principalmente, deveriam saber que a missão dele é fazer com que os contrários se juntem, se unam e não separar, inclusive, os próprios amigos. E é isso que a gente está vendo nessa nação. E, principalmente, de onde deveriam vir os aconselhamentos, os gestos de perdão, o gesto de compreensão e, muito pelo contrário, as lições que nos recebemos de lá não são tantas por aí. Sabendo das dificuldades que a reitora vai defender nesse momento de crise e que a gente só ouve a palavra corpos, seja principalmente no costeiro e isso trazendo problemas diferenciados para se administrar. Eu parabenizo que, ao mesmo tempo, eu imagino o quanto vai ser difícil essa missão que terá pela frente o professor Valdemir Mariano. Já vem mais forte, não é? Essa é a notícia que sempre nos chega. Mas é isso. Estamos preparados para essas adversidades. Nesse momento é que nós sabemos o quanto é difícil com uma fralda cobrir uma cama quimbi. Mas é isso mesmo. Muito difícil. Bem, eu quero neste momento parabenizar a todos que tomaram posse, recentemente, a parreitora e o professor Valdemir e agradecer de coração àqueles que deixaram os seus cargos, seja a reitora Cláudia Sancil, como também o meu querido amigo Mário Monteiro. Eu vou atalhar a todos. Aplausos Agradecemos.